Bom, e pra falar com a gente, eu estou aqui com o Gilson, que é o organizador deste nono encontro de motociclistas. É isso mesmo, né Gilson? Seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Como que estão os preparativos? Boa tarde aí, Misão, a todo mundo aí que assiste a TV Sul. Então, os preparativos aí já estão na reta final, né? A gente tem aí três dias por evento e tá, graças a Deus, tudo em cima aí, tudo prontinho, só esperando o público aí pra prestigiar nosso evento. É o nono encontro nacional de motociclistas e vai ter shows, vai ter muita coisa boa. Sim, a gente vai contar aí com dois shows na sexta-feira, cinco shows no sábado e um show pra encerrar no domingo. E quem pode participar, Gilson? Ó, o público geral, né? O pessoal da cidade, o pessoal das cidades vizinhas aí. A gente tá tendo aí reservas de hotéis aí na cidade. A gente tá tendo uma aceitação muito grande aí, porque dois anos de pandemia e tudo parado. Então, essa volta do evento aí tá prometendo aí um público muito grande. E pra quem vem de fora, pros motociclistas, né? Tem área de camping? Sim, o evento ele conta com uma área de camping aberta, né? Que é um gramado lá. Tem uma praça de expositores muito grande, uma praça de alimentação bem ampla, com bastante diversidade aí de comidas e bebidas. Então, ele acontece nesta sexta-feira, no antigo recinto de exposições, né? No parque de exposições. Isso, Mizão. Vai ser lá no parque de exposições, porque a gente fazia ele na Mojano, mas aí tá em reformas. Aí o único espaço que a prefeitura pode ceder pra gente esse ano vai ser lá. Mas é somente esse ano, que aí o ano que vem a gente retoma ao antigo local, que tem uma infraestrutura mais própria, né? Com vestiários e tudo mais aí. Só pra reforçar então, Júcio, faça um convite pra toda a população, pros motociclistas, as cidades da região virem. E qual horário que começa? Então, pessoal, a partir de sexta-feira, às 16 horas, já estão abertos os portões aí. No sábado, é das nove da manhã até a meia-noite. E no domingo, das nove às dezoito horas. E aí a gente tá aproveitando aí, né, esse espaço da TV Sul, pra tá convidando toda a população de Guaxupé região aí, pra vir prestigiar esse evento que é de motociclista pra motociclista. E assim, é um evento que não é caro, porém é muito gostoso, é um evento familiar.